Dos pubs australianos para o mundo, conhecido por sua mistura de rock e groove, o Inexus, com seu disco Kiki, de 1987, emplacou cinco das doze canções desse álbum, se tornando um dos artistas de maior sucesso da Austrália. Por isso, o episódio de hoje é dedicado a essa grande banda dos anos 80, e a canção Never Tears Apart. Sou Léo Richter e tá começando por dentro da canção. O Inexus, formado inicialmente sob o nome de The Ferris Brothers, em 1977, em Sydney, Austrália, isso porque os fundadores da banda eram os irmãos Ferris, o principal compositor e tecladista Andrew Ferris, o baterista John Ferris e o guitarrista Tim Ferris. As origens do que viria a ser o Inexus começam com o multi-instrumentista Andrew Ferris, quando convenceu seu colega de escola, o vocalista e compositor Michael Hudgens, a se juntar à sua banda Dr. Dolphin com outros colegas de classe, assim como o baixista Gary Beers, que estudava em uma escola próxima. O irmão mais velho de Andrew, o guitarrista Tim Ferris, convidou Andrew, Michael e Gary para se juntarem a ele, o irmão mais novo e baterista John Ferris, e o saxofonista Kirk Panguile, os Ferris Brothers. A banda fez sua estreia em 16 de agosto de 77, e em um dos shows da banda num pub nas praias do norte de Sydney, o guitarrista Tim foi abordado por Gary Morris, que havia sido empresário da banda Midnight Oil. Morris decidiu empresariá-los, mas sugeriu que mudassem o nome da banda, e teve a ideia do nome Inexus. O nome foi inspirado na banda de rock inglesa XTC, e em uma empresa australiana fabricante de geleias, conservas e molhos, chamada iXL. A primeira apresentação da banda como Inexus foi em 1º de setembro de 79, e no final de 79 a banda contratou o empresário Chris Murph. Murph era um grande empresário, e no início de 1980, ele conseguiu um contrato de gravação de 5 álbuns em uma gravadora independente de Sydney, a Deluxe Records, dirigida por Michael Browning, que foi o primeiro empresário da banda ACDC. E a discografia do Inexus consiste em 12 álbuns de estúdio, 12 álbuns de compilação, 4 álbuns ao vivo e 5 EPs. Mas no episódio de hoje eu vou focar no álbum Kik, de 1987, que foi de fato um divisor na carreira da banda, e responsável por criar o clássico single Never Tears Apart, que é a trilha desse episódio. Kik é o 6º álbum de estúdio da banda, lançado em outubro de 87. Certamente é um dos álbuns de maior sucesso, alcançando o 3º lugar na Billboard 200, e gerando os singles New Sensation, Devil Inside, Need You Tonight, I've got to let you know Where I'm at, Mystify, Mystify, Mystify me, e a canção do episódio de hoje, Never Tears Apart. O álbum foi produzido pelo produtor musical britânico Chris Thomas, que já havia trabalhado com Beatles e Pink Floyd, e contou também com o grande engenheiro de som Dave Nicholas, e foi mixado por Bobby Clear Mountain, responsável pela mixagem dos discos de ícones como David Bowie, Rolling Stones, Toto, Bon Jovi, Brian Adams, e Bruce Springsteen. Após o sucesso do álbum anterior, Listen Like Thieves, com o single What You Need. O Inexus sabia que o próximo álbum teria que ser algo ainda melhor. De acordo com o guitarrista e saxofonista Kirk Pangili, eles queriam fazer um álbum onde todas as canções fossem possíveis singles. E de fato eles quase conseguiram isso, pois afinal, praticamente metade do álbum foram singles de grande sucesso. E no final de 86, a banda se reuniu para o ensaio no Sydney Opera House, um centro de artes cênicas, considerado uma obra-prima de arquitetura no século XX. Ali, o vocalista Michael e o tecladista Andrew mostram pela primeira vez as composições que eles tinham feito para o álbum Kick. O produtor Chris Thomas sentiu que eles ainda não tinham todas as canções para o álbum e pediu que Michael e Andrew apresentassem mais canções. Foi quando os dois foram para Hong Kong, onde Michael tinha um apartamento, e ali fizeram novas canções a pedido de Chris. E algo interessante, enquanto esperava o táxi para ir para o aeroporto, Andrew teve uma ideia do famoso riff de guitarra da canção Need You Tonight. Quando o taxista chegou, ele pediu que esperasse, pois ele havia esquecido algo e já voltaria. Na verdade, ele voltou para gravar o riff numa fita cassete. O taxista ficou furioso quando Andrew voltou depois de quase uma hora. É, mas mal sabia o taxista que estava vivenciando algo que entraria para a história da música. Quando Michael ouviu a fita de Andrew em Hong Kong, ele adorou e começou a escrever a letra da música, tanto que ele escreveu em apenas 15 minutos. Andrew ficou impressionado com o talento de Michael. De fato, ele era um grande compositor. E após duas semanas, Michael e Andrew retornam à Austrália com várias composições novas. Dentre elas, Need You Tonight, Key, e Calling All Nations. O produtor Chris Thomas ficou muito impressionado e satisfeito com as novas composições que eles tinham feito. E sabia que ele tinha ali um grande material nas mãos. Algumas composições permaneceram com as suas estruturas originais das demos. Porém, outras mudaram drasticamente, como no próprio caso de Never Tears Apart, que era uma balada de piano ao estilo blues dos anos 60. E somente depois, o piano foi substituído por uma estrutura orquestral. que mudou completamente o estilo da canção, combinando perfeitamente com a voz forte e melancólica de Michael. E uma curiosidade, quando Andrew tocou pela primeira vez a demo da canção Maddie 8 no estúdio, Need You Tonight estava tocando ao fundo. Ao ouvir as duas faixas sendo tocadas simultaneamente, o engenheiro de som, Dave Nicholas, sentiu que elas tinham que seguir a mesma sequência, tanto que ambas têm a mesma batida. O álbum Kick afirma a fusão do funk americano e soul com o rock, algo que se tornou a marca da banda. Kick foi o primeiro álbum do Inexus escrito pela dupla Michael e Andrew, sem a participação dos outros membros da banda. E como nos álbuns anteriores, Michael exibe uma entrega vocal visceral e interpretativa. E esse álbum se concentra em temas como diversão, amor e excessos. New Sensation e Calling All Nations são ambos sobre um estilo de vida noturna, enquanto Never Tears Apart descreve uma conexão instantânea entre duas pessoas que formam um vínculo interminável. A letra de Devil Inside é sobre a vida de excessos. E a sequência de Need You Tonight e Mediate fornece um contraste lírico, já que a primeira parte exala uma intimidade, enquanto a segunda aborda preocupações sociais, como o Apartheid, por exemplo. O Apartheid, que significa separação, foi um terrível regime de segregação racial que vigorou na África do Sul durante grande parte do século XX. Nelson Mandela foi o líder de maior destaque na luta contra esse sistema de segregação. Ele faleceu em 5 de dezembro de 2013. E nesse álbum, eles juntaram o que tinham de melhor de suas influências. A voz poderosa de Michael no estilo Mick Jagger, somada à singularidade no estilo Gang of Four com ritmos dançantes. Misturando perfeitamente em um híbrido pop rock altamente original que colocaria a banda no topo do mainstream. Porém, mesmo com resultado magnífico, a gravadora deles na época, Atlantic Records, recusou esse álbum. O presidente da gravadora, o lendário Doug Morris, alegou que os elementos de funk e dançantes iriam afastar os seguidores do estilo rock tradicional da banda. Sem o conhecimento de Doug Morris, o empresário da banda, Chris Murph, organizou uma reunião secreta com a equipe de divisão de rádio da gravadora para tocar a canção Need You Tonight. Tanto que o sucesso foi imediato. O single foi lançado em setembro de 87. O empresário Chris afirmou que a sua estratégia havia funcionado. A gravadora Atlantic Records finalmente adicionou o álbum Kick ao seu calendário de lançamentos daquele ano. O álbum passou um total de 79 semanas na Billboard 200, ficando 22 semanas consecutivas no top 10. E esse álbum gerou um dos maiores hits da banda, a canção Never Tears Apart. Never Tears Apart foi o quarto single do álbum Kick, lançado em agosto de 88. A canção foi composta pelo tecladista Andrew Ferris, que gravou uma demo de piano no estilo blues dos anos 60. E o vocalista Michael Hudgens escreveu a letra. O produtor musical Chris Thomas sugeriu um arranjo baseado em sintetizadores no lugar do piano, o que mudou o destino da canção. Ela apresenta um ritmo de valsa vienense moderna, com camadas de sintetizadores e pausas dramáticas. Com destaque para o lindo solo de sax de Kirk Panguili. A letra se baseia na história de dois indivíduos que se encontram e formam um relacionamento instantâneo e duradouro. Frases como Se eu te magoasse, faria um vinho de suas lágrimas. Mostram a profundidade poética da canção. Infelizmente, na manhã de 22 de novembro de 97, o vocalista Michael, de 37 anos, foi encontrado inconsciente no quarto 524 do hotel Heath Carlton em Double Bay, Sydney. Ele havia se suicidado. A atriz Kim Wilson foi a última pessoa a ver Michael vivo, quando ela o visitou na noite anterior. Alguns anos antes, Michael havia se envolvido numa briga, saindo de um bar. Ele levou um soco e caiu batendo a cabeça no chão. Inconsciente, ele foi hospitalizado. E de acordo com os médicos, por conta dessa queda e a forma como ele bateu a cabeça, causou a perda de boa parte do seu olfato e paladar. E isso o levou a uma depressão profunda, sendo medicado com antidepressivos fortes. Mas a sua vida de excessos, drogas, bebidas e a combinação dos medicamentos mudou a sua personalidade e ele se tornou uma pessoa bipolar e agressiva. E lamentavelmente, tal combinação ao longo dos anos o levou ao suicídio em novembro de 97. Em fevereiro de 2014, uma minissérie chamada Nexus Never Tears Apart foi exibida em um canal de TV australiano. A minissérie é baseada na ascensão da banda ao estrelato e se concentra nos eventos que levaram à morte do vocalista Michael Hudgens. E essa minissérie é fantástica. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem. Bom, essa foi a parte histórica desse episódio. Se você gostou, deixa o seu like, comente e compartilhe com a sua galera. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Um grande abraço, fique bem e até lá.